Se você fez a tua compra no fim do ano passado e no início desse ano está enfrentando algum problema, saiu no comércio local, comprou e aí teve problema com a garantia, está enfrentando dificuldade lá com o comerciante, com o empresário, o Procom Móvel, preste atenção, foi um projeto montado para aproximar aí do teu bairro, está no Humuarama atendendo a população e quem vai trazer para a gente as informações aqui é o nosso repórter Tassis Duarte, ô Tassis, pelo que a gente percebe, muita gente já está buscando aí resolver o teu problema, o consumidor, que por vezes infelizmente te esbarra aí na burocracia e na resistência de muitos comerciantes que até mesmo descumprem algumas regras do Código de Defesa do Consumidor, importante esse trabalho do Procom, como é que está a movimentação por aí, boa tarde para você. É verdade, viu, Júnior? Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha, a gente já sabe que o Procom Móvel serve justamente para isso, para se aproximar do consumidor, levar a estrutura do Procom até a comunidade. Só que aí, está chovendo nos últimos dias, né? A gente está acompanhando aí. Surge uma dificuldade, como montar a estrutura em locais abertos. Aí a ideia que tiveram, vamos levar para os terminais. O pessoal está atendendo aqui até amanhã no terminal Humuarama. O atendimento aqui começou meio-dia, né, gente? Meio-dia e vai até às 17h, ela está me lembrando ali. E as duas aqui são as primeiras a serem atendidas hoje. Oi, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem. Boa tarde. A senhora está sendo bem atendida aí? Estou sendo bem atendida. Está reclamando muito? Trouxe muitas queixas? Trouxe. Trouxe bastante queixas. Mas o meu desejo para você é que sejam resolvidos. Ah, se Deus quiser. Agora, me conta uma coisa. Como é que a senhora chama mesmo? Francielza. Francielza. Ela tem um nome diferente, assim que eu gosto que eu me sinto em casa. Dona Francielza, a estrutura do PROCOM montada aqui no terminal Humuarama, de uma certa forma, facilitou para a senhora? Porque senão a senhora teria que ir lá no Tiberi ou ligar num ciclo. Nossa, facilitou muito, muito mesmo. E eu observei que o pessoal achou bom. É? Os colegas aí que estão passando por aqui. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. Beijão para a senhora, para a família, para todo mundo feliz de 2024. Dona Francielza dando depoimento dela ao vivo aqui no programa. E essa é a expectativa do PROCOM, atender muita gente nos terminais nos próximos dias. Porque, como estava me dizendo aqui o superintendente do PROCOM em Uberlândia, a agenda está cheia para os outros dias aí, porque vão nos demais terminais, né? Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço. Boa tarde. É sempre lembrando o seguinte, a chuva também não pode atrapalhar a prestação de serviço, né? A semana passada nós tivemos intercorrências, essa semana tivemos intercorrências, porque na Praça de Malvilela choveu e o cidadão ficou sem atendimento. Então a única solução que nós temos é ir para lugares mais protegidos. Então essa semana nós estamos aqui no Moarama, a semana que vem estaremos no Terminal Central, na outra semana estaremos no Santa Luzia. E aí, a partir daí, nós vamos soltando a programação, verificando como é que está o tempo. Assim que der uma estabilizada, a gente volta para a Praça de Malvilela. O importante é estar próximo da população, dando mais facilidade, para que ele não precise ir à nossa sede e possa ser atendido onde ele está passando. Agora, Igmar, a partir do momento que o consumidor chega e se depara com a estrutura assim montada, qual serviço, qual atendimento ele consegue no Procomóvel? É importante lembrar que essa van, o Procomóvel, ela está estruturada com todos os serviços da sede. Então nós temos aqui internet, então os nossos servidores conseguem fazer o mesmo serviço, não há diferença nenhuma. Então a reclamação era aberta, se precisar fazer contato com o fornecedor, também é feito contato com o fornecedor. Enfim, é um braço, é uma extensão da sede, em que o consumidor vai ser atendido da mesma forma, com a mesma qualidade que ele estivesse na sede. Para encerrar essa nossa participação, quero deixar os demais canais de atendimento do Procom. O Igmar falou da sede aqui em Uberlândia, fica na Avenida Benjamin Magalhães, número 3, no bairro Tibere. Tem também o 151, que é o Disque Procom. Você pode registrar a sua denúncia por lá também, ou por meio do site do Procom. Não é mesmo, Igmar? Deixei algum de fora? Não, são todos esses, o do site do Procom é o faleprocom.uberlândia.mg.gov.br, ou através do 151, nós vamos estar sempre pronto para atender a população. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para você, amigo do Balanço. Vou devolver com imagens ao vivo aqui do atendimento sendo feito pelo Procom Móvel, aqui no terminal Humuarama. Atendimento até amanhã, viu, amigo e amiga do Balanço. Agora é meio-dia e 21. Tá certo, Tassis, agradece aí ao Igmar por nos receber, sempre muito objetivo, trazendo para a gente aí, com todos os detalhes para você, esse atendimento, essa prestação de serviço do Procom Móvel, que eu vou te dizer uma coisa, tem aumentado e muito os atendimentos do Procom, e não só isso, tem ajudado a solucionar problemas, porque o foco do Procom não é causar conflito, é justamente isso, mitigar o conflito, é resolver o problema. É o intermediador, gente. Você vai lá no Procom, você conta o que está acontecendo na sua situação de relação de consumo, o Procom entra em contato com a empresa, com o comerciante, com o prestador de serviço, e busca uma forma de solucionar o problema. Isso tem ajudado e muito a justiça brasileira a desafogar os nossos fóruns, os nossos tribunais. Parabéns ao Procom. Hoje no Humuarama e durante a semana nós vamos divulgar para você aqui onde é que vai estar marcando presença o Procom Móvel. A van do Procom.